Tanto Kevin Owens, anunciado na sexta-feira pelo Nick Aldis, que também é o novo gerente-geral do SmackDown. Há surpresas que aconteceram na sexta-feira. Aliás, que semana nós tivemos recordes de audiência ao redor do mundo em todos os três shows da semana passada. Raw, NXT, que teve a presença do Undertaker. E na sexta-feira passada, o SmackDown. Aí o Sammy, vamos ouvir, agora, sem o parceiro, Kevin Owens. Mas como dizem no meu bairro, Roberto, a vida continua. Bem-vindos à abertura de temporada do Monday Night Raw! Olha, eu tenho que ser honesto com vocês, é meio estranho, estar aqui, sozinho. Como vocês sabem, agora, não tem meu parceiro de dupla, meu irmão, Kevin Owens, que foi para o SmackDown. Agora, vou ser honesto com vocês, estou meio dividido. E, por um lado, estou triste que a nossa parceria terminou. Mas também, estou animado, animado pelo Kevin. Porque eu sei que Kevin Owens vai ser um grande, grande sucesso lá no SmackDown. E, sendo honesto, pessoal, eu também estou animado por mim. Porque eu vou ter a chance de fazer algo que eu sempre acreditei. Caminhar sozinho e voar só para o mundo o que eu sou capaz. E isso é que Sami Zayn vai ser campeão mundial, peso pesado! Tomou um tapinha da marvada aqui, o Sami Zayn. Despeita, rapaz. E aí, olha a reação. Sami, Sami, Sami grita, Universo WWE. Obrigado, 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 pessoal. Eu estou me sentindo muito bem ouvindo isso. Mas também tenho que esclarecer algo que é incômodo. Que é a razão pela qual Kevin Owens não está mais aqui no Raw é porque da chegada de Jey Uso. Agora, espere um minuto, ok? Só um pouquinho, só um pouquinho, ninguém ficou mais feliz de ter o Jey Uso aqui no Raw do que eu. Mas eu devo admitir que estou meio dividido nessa situação. Estou lutando com o fato de que nós lutamos durante todas as nossas vidas para ter uma chance pelo título das duplas. Kevin Owens e Sami Zayn, eu, ao lado do Kevin Owens, nós brilhamos conquistando o título na WrestleMania. E após tudo aquilo, toda aquela batalha para chegar no topo, isso foi destruído que semana após semana tivemos que lidar sozinhos contra o Judgment Day. E agora, o Judgment Day é o grupo que vai receber uma chance pelo título das duplas. E eu, 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 eu não sei o que pensar sobre isso. Olha, eu vou ser honesto. Olha, eu não sei o que vai acontecer a seguir com Sami Zayn, mas uma coisa eu sei. O último ano da minha carreira vai ser o melhor ano da minha carreira. Vai ser ainda melhor porque... A razão porque eu consegui as grandes conquistas da minha carreira foi porque cada um de vocês aqui ao redor do mundo esteve ao meu lado. A razão porque eu estou aqui é que... Interromperam... Mas que falta de educação, interromperam o Sami Zayn. O motivo pelo Sami Zayn ter o melhor ano da carreira foi o Bloodline. Ele esqueceu de falar isso. Interromperam o Sami Zayn. Ninguém. 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 Deveria haver essa temporada do Monday Night Raw, além do Judgment Day. E o que nós temos aqui? Olha, olha. Parece que o pobrezinho do Sami Zayn está sozinho. Querem saber o quê? É estranho. Parece que... Tínhamos esses espinhos no nosso caminho, o quê? Eu estou feliz de dizer que um espinho foi removido. E agora, a única coisa que nos faria feliz, mais do que isso, é tirar você... Dos nossos caminhos, seus idiotas. Quer saber? Quando eu estou com medo, eu estaria feliz de eliminar o Drew McIntyre. Eu estaria feliz também em acabar com o McIntyre, porque ele... Opa, opa, já está usando, ameaçando. Já falamos sobre isso. Já falamos sobre o Drew, não bota ele no meio da história. Porque essa noite, a Mami vai acabar com a Shayna Baszler e vai colocar todas no seu lugar. Isso mesmo, Domi. E Finn, Priest, vocês vão trazer o ouro de volta do título das duplas para o Judgment Day. Mas, antes de fazermos tudo isso, eu notei alguma coisa, Sami. Você parece que está perdido. Olha, antigamente, o Judgment Day estava procurando almas perdidas, e você poderia fazer parte do nosso grupo. Mas, quando se trata a você, você extrapolou. E agora, nós queremos acabar com você para sempre. Não... Os quatro integrantes do Judgment Day, coitado do Sami Zayn sozinho. Fala agora, Sr. Roberto de Goa. É, você colhe e planta, Marco Alfaro. Ele falou que o melhor... Você ainda teve que esquecer do Blood Fire. Mas e aí? Que surpresa! Surge Jay Uso! E já vem com uma cadeira Isso duas Vem Vem É O Semizem tem agora A pessoa responsável, talvez O segundo maior responsável pelo melhor ano que ele já teve É o Jey Uzz quando fazia parte do Bloodline Ali ao lado do Jey Uzz Semizem, hein Semizem, durante tanto tempo Disse pro Jey Uzz Abra os olhos Tá sendo usado Finalmente isso aconteceu Os valentões do Jey Uzz Falaram, falaram Colocaram os rabinhos entre as pernas E foram embora É, porque aqui com o Jey Uzz A coisa fica complicada Sorte, hein? Mas olha o Semizem Jogou a cadeira nos pés do Jey, Robert É Mal agradecido Perdido Perdido, como disse a Ria Riff O Semizem é uma alma perdida O Jey Uzz A gente não entendeu nada Vem aqui, salva o cara Que levou uma surra E ele Vira as costas e vai embora Aqui estão os nossos colegas Aqui Vamos a apresentação Inglês Wade Barrett Malvadeza Barrett Marcos para o lado de Roberto Que virou essa noite